Boa noite, Chico, tudo bem? Oi, Oswaldo. Deixa eu te falar, a minha pergunta é uma pergunta bem simples, que é baseada assim, nessa enxurrada de motos que está vindo para o Brasil agora, eu vejo muita coisa boa vindo, né? A Shine Ray, né? A Bajaj, está trazendo as motos, está vindo umas mais zontes, tem umas marcas mais, motos mais sofisticadas, motos mais simples, eu queria saber assim, porque eu vejo vários canais, alguns batem nessa tecla, mas eu acho que a tecla mais importante a ser batida é o preço que a moto vai ser vendida no Brasil, porque eu acho que às vezes não adianta você trazer igual a zontes, é uma moto maravilhosa, mas é uma moto muito moderna, e o brasileiro, eu falo isso porque o brasileiro tem um pequeno defeito, né? Ele gosta de ter as coisas de alta qualidade, mas ele não gosta de cuidar, então a pessoa pega umas zontes, uma moto moderna daquela, com aquele painel, os manetes ali, os negócios muito modernão, aí o cara não cuida, daí aquilo dá problema, aí o cara começa a culpar a marca, começa a culpar a falta de peça, porque assim, eu sou motoboy, e eu tenho uma Shopper Road 150, eu comprei, era zero quilômetro, faz cinco anos, e eu fiz 82 mil quilômetros de entrega com ela, né? Ela tá com 82 mil quilômetros, e assim, ela é uma moto maravilhosa pra mim, 400 reais eu seguro, furto e roubo e guincho, né? É uma moto que não é visada, é uma moto que é fácil de cuidar, barato, e eu tô pensando em pegar uma maior no futuro, mas sempre igual o senhor fala, dentro das possibilidades, ah, eu queria pegar uma moto maior, aí às vezes você pensa muito lá na frente, você esquece que é igual o senhor fala, você não tem condições de cuidar, não tem condições de manter a moto, não adianta você comprar, fazer dívida, né? Como o senhor sempre falou, é um passivo, e você acaba às vezes perdendo, né? Você acaba comprando um bem que te torna uma pessoa infeliz depois. Então, assim, eu vejo, eu mesmo tô apaixonado pelas motos lá da Shine Ray, que ela tá trazendo, e a minha esperança é poder comprar uma, porque eu também nem preciso de uma moto de 200 cavalos, igual os caras querem comprar uma moto aí. Não, uma moto, acho que 30, 40 cavalos, já tá bom pra nossa realidade, né? Nossa economia não favorece, às vezes você tem uma Harley, uma Triumph, pô, são motos lindas, mas elas fogem um pouco da realidade da maioria dos brasileiros, né? E como as marcas tão um pouco espaçadas no Brasil, só as marcas binárias, né? Elas tão mais localizadas, é mais fácil pra ela vender. E tem as marcas, né? Que só vende porcaria e vai vendendo, vai vendendo, né? Você pega aí motos aí, que vendem a 20, entre 20 e 30 mil reais, que não valem um centavo. Entendeu? Então a minha pergunta é mais em relação a isso, o que o senhor acha de todo esse alvoroço e o que o senhor acha que pode acontecer nos próximos anos? Obrigado, tá, tio Chico? Um abraço aí, um beijo, um cheiro, né? Igual o senhor fala. Eu sou daqui de São Paulo, Santana de Parnaíba, só que eu sou paraibano. Beijo no coração. Valeu, tio Chico. Meu conterrâneo aqui do Nordeste, um beijo, um cheiro, Oswaldo. Então você sabe por que a gente fala um cheiro, né? Porque a gente gosta de dar cheiro, a gente gosta de dar um beijo com um cheiro. E, Oswaldo, cara, gostei muito da sua análise. Você fez uma análise, né? Eu sei que muitos de vocês que têm alta, vocês são muito qualificados, vocês fazem análise num tom de pergunta, mas eu adoro isso. Eu vou só complementar o que você disse. Você fez uma análise excelente. Concordo com tudo. Só vou fazer uma complementação. Você disse que o mais importante é preço. Eu concordo. Mas, na minha opinião, o mais importante é ter peças. Peças. Mas não somente o preço, mas também as peças. Porque, por exemplo, o que eu estou cobrando muito, né? Eu falo muito nos vídeos e é um aviso direto à Chinerai, independente de eu ser patrocinado. E o pessoal da Chinerai sabe que toda vez que eu faço um vídeo e que nesse vídeo está lá incluso, tem que ter pós-venda. Eles sabem que eu estou mandando uma mensagem para eles. Eu estou mandando uma mensagem. Porque eu sempre deixo aqui para vocês a real. Eu sou patrocinado pela Chinerai, me orgulha muito esse momento de mudança, as motos que eles estão trazendo, mas, ao mesmo tempo, eu estou alertando a eles mesmos. Precisa ter pós-venda. Porque o sarrafo subiu. Vai trazer umas motos dessas, que são massa, o público vai comprar, a galera vai abraçar, mas e aí depois? Tem peça? Pós-venda? Qualificação dos mecânicos? Qualificação das concessionárias? Tem que ter. Então o sarrafo sobe. Tem que ter garantia. Porque o cara vai comprar uma moto dessa, tem que ter garantia estendida. Então as coisas mudam para a Chinerai. Então, na minha opinião, complementando a sua, Oswaldo, e o que eu sempre tenho dito aqui em relação a esse hype da Chinerai, é, eu estou lidando com o hype de uma forma muito alegre, mas também com medida. Vocês têm visto aqui, muitos de vocês perguntando, ah, quando é que moto vai chegar? E eu devo comprar? Eu devo não comprar? Eu vou trocar a minha moto? E vou comprar? Opa, calma, 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 calma. Alto lá. Calma, deixa chegar, deixa eu olhar, deixa eu ver. Deixa chegar. Eu não testei, não vi, não sabemos o preço, não sabemos nada ainda, pô, deixa chegar. Deixa chegar. Estou feliz, estou muito feliz, porque eu vi a qualidade das motos, principalmente da QJ Motor. Eu sei que são motos boas, mas vamos esperar chegar. Mas uma complementação do que eu acho, Oswaldo, é ter peças. Porque um dos itens que mais me preocupa na Bajaj hoje é peça. Porque tem muita gente que comprou Bajaj, eles estão vendendo moto, estão vendendo muita moto, mas na hora do pós-venda tem muita gente que está chateada, não é a maioria. Mas tem gente que está mesmo esperando peças. Tem gente que está muito chateada, não é a maioria, mas tem. Vou dar um exemplo da BYD. Não é moto, é carro, mas está tendo, teve um boom de vendas aqui no Brasil, que eu acho muito positivo, porque eles têm carros excelentes. Eu já vi, eu fui lá para, pensando em comprar um Dolphin Plus, fui com a minha esposa, mas declinei porque eu me recusei a pagar 10 mil reais para ficar na fila de 60 dias e achei muito caro o carro para a minha situação. Eu não tenho condição hoje de ter um Dolphin Plus, não tenho. Pagar 180 mil, muito caro, para um carro elétrico, não tenho condição. E aí, e obviamente que eu não iria deixar 10 mil reais para ficar 60 dias. 10 mil reais, 60 dias para esperar um carro, sabendo que eles me informaram que o preço podia mudar. Eu disse, ah, se lascava, não vou ficar aqui não. E aí saí da concessionária, fui para outra e na outra eu comprei meu carro, no mesmo dia. No mesmo dia que eu fui, comprei o meu carro. Eu fui na outra. Eu já tinha feito pesquisa, mas eu sou desses. Então, eu penso também no pós-venda. E a BYD hoje está cagada em relação ao pós-venda. Está faltando peça, está faltando pneu, pessoas que bateram para-choque e não tem para-choque. Então, os caras chegaram com um rolo compressor para poder vender carro. Vende, 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 vende. E aí o pós-venda a gente vê depois. E como bem disse o Tiago Moreno, ontem, na live que eu fiz com ele, ele disse que a GWM já veio com um perfil diferente. Ela veio já estudando o mercado, mercado já estudado e eles têm pós-venda. Tanto que tem um canal aqui, um canal que o cara ligou para o pós-venda da BYD. Cagaram para ele. E ele ligou para o pós-venda da GWM. Os caras atenderam. Ligou, atendeu uma pessoa, pessoa, gente de verdade, não foi um robô. E ele perguntou, ele foi lá e disse, olha, eu estou gravando que eu tenho um canal e tal e eu estou querendo avaliar aqui o pós-venda de vocês. A moça falou para ele, muito obrigado. Que bom que você está satisfeito com o nosso pós-venda e tal. E eles têm pós-venda, pô. Eles têm. Agora, o produto da BYD, na minha opinião, é superior. Claro que tem o aval, que é legal. Eu gosto do Hora também. Mas não adianta ser uma empresa que chega aqui com rolo compressor, com preço interessante, vende tudo e na hora. Aí está agora queimada. Muita gente reclamando da BYD. Pessoas há meses esperando peças. Assim como a Bajad também está com problemas. E cada vez mais, eles estão expandindo a rede de concessionários e não conseguem ter peças. E por isso que eu não tenho indicado a dominar a 160 para profissionais das duas rodas, quem trabalha com aplicativo. Mas não por eu não gostar da moto. Da mesma forma que eu estou dizendo da BYD, que é excelente, mas eles estão vendendo muito carro sem pós-venda. A Bajad, eu entendo que eles estão também nessa prática de vender muita moto e o pós-venda tem atendido, mas peças ainda não tem peças à pronta entrega. Eles não têm um centro de distribuição. Então, eles precisam olhar para isso para não se queimarem. Mesma coisa, eu falo da Shinerai. Não adianta ter moto boa, ter preço bom, porque vai ter, e não tem peça. Tem que ter peça. Não sei como é que vai ser. Eu espero, torço, que venha com peça. E é o que eu tenho cobrado a todas as montadoras. E eu fiz um vídeo que saiu recentemente eu dizendo todas as montadoras estão com problemas de peças. Todas. Todas. 100%. Eu estou falando de peças originais. Não adianta falar Ah, mas a Honda tem peça paralela. Aí teve um inscrito que disse Ah, só um trouxa mesmo para comprar uma peça original da Yamaha. Aí você vê que o cara ele é o trouxa. Ele está dizendo que o trouxa é quem compra uma peça original e a Yamaha. Aí ele citou exatamente a suspensão de uma Teneré. Aí eu lembrei do meu amigo Thor que tem uma Teneré 250 que eu mando meu beijo para você, Thor. E ele foi claro comigo. Uma vez, a gente conversando lá em Campinas, o Thor tem uma Teneré 250, ele tem uma Meteora 350 e ele tem uma Teneré. E o Thor falou para mim Cara, o amortecedor paralelo da Teneré 250 é um lixo. Uma porcaria. Eu comprei, me dei mal, paguei uma porcaria, tive que comprar o original. Então, você vê, o cara falando mal da peça original e a Yamaha, mas, gente, é um barato que sai caro. Você vai comprar uma peça paralela, não são todas, mas você vai comprar uma peça paralela, principalmente quando se fala em suspensão, cara. É um barato que vai sair caro. Vai ter que depois comprar uma suspensão original. então é trouxa quem acha isso. Então tem que comprar peça original. A regra é que peça original é melhor do que peça paralela, mas tem muitas peças paralelas que são boas, mas não é a regra, é a exceção. Então, quando a gente fala de peça original, as concessionárias e as montadoras estão com problema logístico, todas, sem exceção, Honda, Yamaha, que são as maiores, Badjad, todas Royal, todas, todas BMW, Triumph, tudo Harley, Davidson, todas, sem exceção. Então, esse é o grande problema das montadoras hoje. Então, eu espero que a Shinneray, ela avance, mas tenha a noção de que ela precisa ter pós-venda, que é o grande problema de todas, todo o setor automotivo hoje está passando por esse problema, que é pós-venda. Esse é o grande problema. Na hora de comprar um veículo, você tem que ponderar muito pós-venda. Tchau, tchau.